E agora vem julho também, que é o mês também de muitas festas julinas. E, pois é, gente, só que pra vocês realizarem festas aí no meio das ruas, né, é necessário ter uma autorização, viu? Você não pode interditar uma rua pra realizar festas julinas sem ter autorização do Departamento Municipal de Trânsito. O Israel Espíndola, ele preparou uma reportagem pra gente explicando como que funciona, como faz, atenção você que tem interesse em interditar uma via aí, uma via pública, uma rua, para realizar uma festa junina, ou julina, ou outro tipo de festa? Vamos acompanhar a reportagem agora do Israel Espíndola. Esta é a Rua 9, na Vila Piloto. Há mais de 20 anos, os moradores desta via pública se reúnem para celebrar as festas juninas. E no último final de semana, não foi diferente. Seurides, que mora no mesmo endereço há 33 anos, é o coordenador da festa e ressalta que já é uma tradição. Todos os anos nós fazemos, só não fizemos esses dois anos passados, por causa da convite que teve, né, então não pôde fazer, porque estava proibido mexer com essas festas. Mas graças a Deus agora já foi liberado, a convite foi um pouco embora, né, agora nós vamos fazer e vamos ver se vai ficar bom com as outras, que nós já fizemos. Já é uma tradição a festa junina aqui na Rua 9, na Vila Piloto. A lenha pra fogueira está ali pronto, porque no sábado será aceso. E a festa é familiar, cada um traz um pouco o que pode e todos curtem as festas dos santos. São Pedro, Santo Antônio e, claro, São João. Lenha da fogueira, vai ter banderolas, bolos, pipoca e tudo que uma festa junina tem direito. A festa é apenas para os moradores e alguns familiares que sempre aparecem. Tudo feito com amor. Aqui a gente faz mais para a Rua Nova aqui, e a gente, o povo que vem, um traz um pacote de paçoca, outro traz um doce de leite, outro traz qualquer tipo de doce que coloca na mesa, que nós colocamos as mesas por lá de fora, é uma festa de comunidade, sabe? Não tem nada cobrado, entendeu? As pipocas, tudo. A gente faz isso com amor e coração mesmo, de verdade. Mas interditar a rua para que seja realizada a festa junina, é preciso a licença no Departamento Municipal de Transporte e Trânsito. De acordo com o diretor de trânsito, Edgar Wegener, as solicitações aumentam nesta época do ano. No site da Prefeitura temos já formulário, quanto a isso, que tem algumas instruções ali também. E é necessário, então, você fazer a indicação através desse formulário. Ele é bem intuitivo, né? Do local que vai ser realizado, qual pista vai ser fechada, que ele pede, né? Ele faz o requerimento que seja isolado. Os vizinhos impactados têm um termo de anuência desses vizinhos, né? Eles têm que ter ciência, eles têm que concordar com aquilo também, afinal, eles serão afetados com aquilo, né? E tudo isso aqui está ligado ao trânsito, né? Mas a realização de evento em área pública, ela necessita também de outras secretarias, né? Então, quanto a trânsito é isso. Então, geralmente, se houver uso de gramado, o meio ambiente também vai ser utilizado, vai ter a produção de algo, a vigilância sanitária. E, por fim de tudo, o desenvolvimento econômico é aquele que vai chancelar, se está tudo autorizado ou não, se está tudo correto ou não. Qualquer morador pode fazer o pedido para interditar a via por algumas horas para realizar a festa. Mas é preciso que os vizinhos estejam de comum acordo. A solicitação é apenas daquela pessoa que está querendo realizar, ela vai ser uma responsável pelo evento, afinal, ela tem uma responsabilidade por aquilo, né? Está no código de trânsito, inclusive. Quanto às demais pessoas, é apenas uma anuência, né? Que ela está concordando com aquilo, não precisa ver todas as pessoas ou todas elas... Está como um requerente. E foi isso que o senhor Rides fez para que a festa pudesse ser realizada. Ah, nós pedimos licença, tudo com licença. A gente vai lá, leva na delegacia, policiamento para dar assistência para nós aqui. Mas isso é uma coisa que a gente tem que fazer para não dar problema amanhã ou depois, sabe? Porque toda a vida que a gente fez foi organizada isso aqui.